Arranjas maneiras de mudar a tua história E sentes-te mal, parece bem E de vez em quando há qualquer coisa que te assuste Vai-te assombrar E qualquer dia amanhã ou não nem sonhará Encontre-lhes vergonha Vai-te assim olhar ao espelho E assumir que o monstro sou eu Mas só a voz chorar É mais canso de eu achar o que ser Começas em cima e o alto cais Cais, cais Começas em cima e o alto cais Eu sou em ti no quarto 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 Oh, yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Bem, talvez motivais de frustração no desastre do menino Bebê, somatizas a certeza de ficar horrorizada É que num instante se aparece e a vida continua Dedicaste tantas horas à mesma pessoa Tranquiliza, pensa, só em quem tu és Vais ficar-te no intervalo Bem, talvez motivais de frustração no desastre do menino Bebê, somatizas a certeza de ficar horrorizada Para que num instante se aparece e a vida continua Desperdiçaste tantas horas à mesma pessoa Tranquiliza, pensa, só em quem quer ser Estás mal a vida nova, é da paranoia Tranquiliza, pensa, só em quem quer ser Mãe já bom de ruxa Tranquiliza, pensa, só em quem quer ser Mãe já bom de ruxa Tranquiliza, pensa, só em quem quer ser Enquanto, pensando, só em quem quer ser Portanto, pensa, só em quem quer ser Mãe já bom de ruxa Não, ninguém quer ser Mãe já bom de ruxa Té muito mais, é de poder ser Mãe já bom de ruxa E junto, vai, já está a razão da minha escolha Encontraste a minha função a ti 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 Amém. Tu não mandas em mim, tu não mandas em mim. O palco baixo é daquilo. Tudo assim, tá bom? Obrigado.